Graça e paz da parte de Deus Pai e do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bênção maravilhosa estarmos aqui nesta noite para exaltarmos, bendizermos e honrarmos o nome de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Senti saudade dos irmãos essa manhã. Nós estávamos ali no nosso encontro de casais, que também foi uma bênção, mas louvo a Deus, porque aqui também tem sido uma bênção. Nós tínhamos ali 46 casais, 92 pessoas adultas, mais crianças. Tinha mais ou menos ali umas 120 pessoas. E eu fico feliz, porque antigamente, quando tinha um encontro desse aqui na nossa igreja, eu falei com o pastor Camargo, o culto ficava parecendo um deserto. Não tinha quase ninguém, porque o pessoal chega muito cansado. Mas hoje nós louvamos a Deus, porque você está aqui. E a igreja continua com as portas abertas. E o nome do Senhor está sendo adorado. Irmãos, nós continuamos hoje com a exposição de Romanos. Vocês lembram em que capítulo de Romanos nós paramos? Paramos em Romanos 3, não foi? Então nós vamos continuar em Romanos 4. Então eu convido você para abrir comigo Romanos 4. Nós vamos ler a palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo de número 4. Agora nós vamos ler a palavra e eu quero convidar os irmãos para que fiquem muito atentos. Esse é o momento mais importante do culto, que nós evitemos a conversa paralela, que nada atrapalhe a leitura das escrituras, que nada nos atrapalhe na presença do nosso Deus. Romanos capítulo 4. Quero convidar você para se colocar de pé. Semana passada eu preguei em Romanos 3, e o pessoal da gravação não conseguiu gravar. Então, alguns irmãos se manifestaram. Pastor, nós perdemos o sermão de Romanos 3. Na lista da mocidade foram os quatro, e outros pessoalmente conversaram comigo, pedindo, pastor, prega às 19h30 o sermão de Romanos 3 da semana passada, para que a gente não perca a série no vídeo. Então, eu vou pregar para vocês Romanos 4 agora, e no próximo culto eu vou pregar Romanos 3, para que a gente não perca essa série no vídeo, mas edificando também os irmãos que vêm no outro culto. Vocês já ouviram a mensagem de Romanos 3, então vão ouvir Romanos 4 nessa noite. Eu quero convidá-los a olhar comigo o versículo de número 25. Nós vamos ler esse versículo de número 25. Melhor, eu vou ler com vocês o 23 ao 25. 23 ao 25, lemos todos numa só voz. Eu vou expor o capítulo todo, mas vamos começar a ler pelo final. Vamos lá? E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vamos ler o 25 de novo? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Eu me lembro quando eu era adolescente na igreja, a gente cantava uma música citando esse último versículo. Quem souber, quem for de 1900 antigamente, vai lembrar. Ela dizia assim, Porque o fim da lei é Cristo... Acho que eu estou aí para mim, Alessandro. Para a justiça de todo o que crê, A justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Agora cante o versículo comigo. A quem Deus ressuscitou para nossa justificação, Aleluia, grande salvação. Vamos de novo esse coro aqui. A quem Deus ressuscitou para nossa justificação, Aleluia, grande salvação. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te amamos, nós te adoramos nesta noite. Obrigado porque o fim da lei é Cristo como cantamos. Porque a lei não pode nos justificar, Pai. Nós não podíamos obedecê-la. Mas obrigado porque Cristo deu sua vida na cruz por nós, Deus. E ressuscitou. E agora o Senhor, Deus, ó Pai, coloca na nossa conta O saldo do que Ele fez quando nós crimos em Ti, Deus. Que coisa maravilhosa. Ó Deus, ó Pai, agora o nosso saldo diante do Senhor é infinito E nunca poderá ser gasto. Porque Cristo deu sua vida na cruz para nos salvar. Deus, nós te amamos. Perdoa, Deus, os pecados do teu povo. Exalta o Senhor Jesus nesta noite. Deus, eu quero dizer para o Senhor que eu sou pequenininho, Deus, ó Pai. A minha imagem aqui talvez não inspira respeito nenhum para os irmãos. Mas, Deus, a tua unção, o teu poder e a tua autoridade se revelam na tua palavra. Então, fala conosco, Deus. Abençoa, Deus, ó Pai, a nossa vida. E manifesta a unção, o poder e a presença de Jesus aqui. Eu te peço, fala a nossa alma e abençoa teu povo em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos e irmãs. Irmãos, eu terminei o sermão da semana passada dizendo que o apóstolo Paulo concluiu que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E para mostrar para os romanos, tanto os judeus como aqueles naturais de Roma, que a justificação pela fé não é algo novo. Nem é algo inventado agora. Paulo, então, resolve, amados irmãos, tomar o exemplo de Abraão. Mostrando que Abraão foi justificado diante de Deus pela graça mediante a fé. Deus considerou sobre ele a justiça de seu filho, Jesus Cristo. E olhando para o Messias prometido no futuro, para a promessa de que na sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra, o justo Abraão foi justificado, foi perdoado, foi lavado, foi salvo. E nesse capítulo, irmãos, eu não li todo com vocês, mas dez vezes aparece aqui a expressão que é usada como ou imputado, ou atribuído, ou em conta. E essa expressão, além de ter uma conotação judicial do tribunal, que significa que Deus olhou para nós e considerou a justiça de Deus em nós, mas nesse capítulo, especificamente, ela traz à nossa mente uma metáfora bancária. É como se nós, na nossa conta de justiça diante de Deus, nós tivéssemos uma dívida de valor infinito, impagável. E Cristo, então, morreu na cruz para nos salvar. E quando, então, nós cremos em Deus, não fazemos nada, Deus nos dá o dom da fé pela sua graça, então, Deus deposita na nossa conta celestial, na nossa conta diante de Deus, um depósito do valor, do tamanho da morte de Cristo. Isso significa, então, que toda a nossa dívida eterna é quitada, mas não só é paga a nossa dívida, agora nós temos um saldo de valor infinito, de justiça, na presença de Deus, que nunca nós poderemos gastar. Paulo usa essa palavra dez vezes, nesse capítulo, para nos revelar aqui, quando usa o termo atribuído, imputado, ou encontra, ele nos apresenta, então, a seguinte mensagem, que o depósito da justificação é recebido pela fé. Se você quer ter a sua conta, que está no vermelho espiritualmente, você não pode pagar sua dívida quitada e receber um saldo de valor infinito. Você tem que crer, de fato, que a sua salvação está somente em Jesus. Crer que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Crer que ele deu a vida na cruz em seu lugar. Crer que ninguém nunca te amou como ele. Crer que, se você, de fato, se arrependeu e crer que ele é o filho de Deus, os seus pecados são perdoados. E das mãos do Pai, nunca, ninguém, jamais, poderá se arrebatar. O Senhor nos apresenta, então, que o depósito da justificação é recebido pela fé. E a primeira verdade que o texto diz para nós é a seguinte. A justificação pelas obras traria glória ao homem. Ao nos apresentar o depósito da justificação pela fé, Paulo diz que a justificação pelas obras traria glória ao homem. Capítulo 4, nós vamos ler versículos 1 e 2. Preste atenção na sua Bíblia. Eu lerei o versículo 1, você o 2. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Vocês o 2. Irmãos, os rabinos judeus daqueles dias defendiam que Abraão foi justificado diante de Deus por causa das suas obras. Eles defendiam que Abraão foi justificado por causa da circuncisão. Eles defendiam que Abraão foi justificado porque ofereceu, amados amigos e irmãos, Isaac como sacrifício no Monte Moriá. E aqui, Paulo, então, nos ensinando a justificação pela fé, lembre-se que ele tem diante de si um oponente imaginário. E ele está num grande debate, num altíssimo nível de argumentação. E ele faz mais uma pergunta usando essa figura de linguagem chamada de atribi, na qual ele cria um oponente imaginário, levantando as suas objeções, ele destrói o seu falso argumento, contrário à palavra de Deus. E aí Paulo pergunta, o que nós iremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Será que o nosso pai Abraão foi justificado pelas obras? Foi no poder da sua carne, no seu braço? E aí Paulo diz, porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar. Ele vai dizer, olha, eu fui o cara. Olhem para mim aqui, eu sou bom, Deus me deve. Ele diz, ele teria do que se gloriar. A ideia é essa. Mas não diante de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que a justificação pelas obras é impossível. Ainda que um homem diga e se glorie dizendo, eu sou justificado por causa das obras da lei, na minha vida, verdadeiramente, isso é ridículo. Porque é impossível que um homem se justifique pelas obras diante de Deus. É por isso que Paulo diz, ele teria do que se gloriar. Talvez diante dos homens. Olha aqui, como eu sou justo, eu sou bom, olhem para mim. Mas diante de Deus, o Senhor conhece todos os pecados dos homens. E por causa da maldade dos nossos pecados, como nós aprendemos na semana passada, que a depravação total, amados amigos e irmãos, afetou todos os aspectos da nossa vida e todos os seres humanos de toda a Terra. Você lembra que a depravação total afetou a mente, quem estava na semana passada, o coração, a atitude, a fala e os relacionamentos. Então, amados amigos e irmãos, Paulo, diante de toda a argumentação que colocou, nos diz que é impossível que alguém seja justificado por obras. Porque se alguém fosse justificado pelas obras, isso roubaria a glória de Deus e traria glória para o homem. E nós sabemos, irmãos, que nós não temos glória nenhuma diante do Senhor. Irmãos, todos nós que fomos criados na igreja sempre ouvimos desde pequenos que nós somos muito pecadores. E aí, a gente sabe de tudo isso, mas no fundo, no fundo, quando você vê, meu irmão, alguém atuando de um jeito e você se sente que você atua melhor, você começa a se achar bom. Quando você vê alguém que não sabe criar os filhos direito, por exemplo, e você cria seus filhos ali do jeito que a Bíblia ensina, você se acha melhor. Certo? Quando você vê que você faz uma coisa melhor do que as pessoas, você começa a querer tirar a justiça de obras. Irmãos, a gente faz isso muitas vezes, mas eu estava comentando com a minha esposa essa semana, eu falei, pregando romanos, parece, amados irmãos, que a câmara escura do meu próprio coração foi aberta. Eu falei, meu Deus, nós somos todos totalmente pudres, miseráveis pecadores. É de assustar que Deus não tenha lançado toda a humanidade do inferno ainda, amados amigos e irmãs. Muitos manifestam isso exteriormente. Talvez você não, porque a graça tem te refreado. Mas o que você precisa entender, que a justificação pelas obras é impossível, porque a justificação pelas obras traria glória para você, e não glória para Deus. E Deus não divide a glória dele na sua vida com ninguém. Então, meu desafio para você, prático, já era o primeiro ponto dessa mensagem, é o seguinte, pare de se comparar com os outros. Pare de olhar para os outros e achar que você é bom. Isso não tem valor algum diante de Deus. Talvez você se sinta bem consigo mesmo, mas isso só acumula ainda mais disciplina para a sua vida. Porque você está usurpando a glória que é do Senhor. E você está se achando bom, quando você, de fato, não é. Porque só há um que é bom de verdade. E esse um só é o Senhor nosso Deus. Então, olhar para o texto da palavra. Ao ver essa mensagem maravilhosa, que nos revela o depósito, que o depósito da justificação é recebido pela fé. Em primeiro lugar, o texto apresenta que a justificação pelas obras traz glória ao homem. Mas, em segundo lugar, o texto repete, mais uma vez, para inculcar na nossa mente que a justificação é atribuída pela fé. E você precisa lembrar do significado dessa palavra atribuída que eu falei para você. Certo? É um depósito na sua conta bancária espiritual. É como se você tivesse uma conta no banco de Deus. E você tinha uma dívida de valor eterno. Certo? E, ainda que você fizesse o que fizesse, você nunca poderia pagar. Você já estava condenado por si mesmo e vai ir ao inferno. Só que Deus manda Jesus. Então, Jesus é infinitamente rico e ele deposita ali, então, a justiça dele na sua conta e paga a sua dívida. Mas, não somente isso, te dá um salto de valor infinito. E é isso que Paulo está falando aqui. Nós vamos ler nos versículos 3 a 5. Olha aí comigo. Eu vou ler o 3, vocês o 4 e o 5. Pois, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Vocês o 4 e o 5. irmãos, aqui o apóstolo Paulo no versículo de número 3 cita Gênesis 15 e 6. Naquele dia em que Abraão estava numa grande luta espiritual, uma grande depressão, então, o texto da palavra de Deus nos ensina que o Senhor falou para Abraão sai para fora da tenda, olha para o céu e conta as estrelas se você pode. Assim, eu vou multiplicar a sua descendência. E a Bíblia diz que ele creu na promessa e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu na palavra do Senhor, na sua descendência que viria por meio de Cristo Jesus e foi considerado justo diante de Deus. Então, Paulo aqui já começa como um bom pregador a citar as Escrituras. mas ele cita aqui uma ilustração maravilhosa. Imagina, João, se você lá no seu consultório contrata uma pessoa para te ajudar e essa pessoa está ali com você até no dia que você faz hora extra, trabalha cedo de tarde de noite e de repente você chega para ela no final do mês e vai embora, Deus te abençoe e não paga nem salário para ela. O que ela vai fazer com você? Vai te processar. No mínimo. E é isso que Paulo está falando aqui para nós, irmãos. Quando alguém trabalha duro na empresa e aí você vai pagar o salário dele, ele não tem que te agradecer porque você pagou o salário. É isso que Paulo está dizendo. Ora, o que trabalha, o salário não é um favor, é uma dívida. Se o funcionário trabalhou zelosamente, de maneira preciosa, o salário tem que ser pago a ele porque ele mereceu aquele salário. Mas no nosso caso é impossível, irmãos. qualquer trabalho nosso pagar a nossa dívida diante de Deus. E aí Paulo diz, mas é o que não trabalha. Eu e você não trabalhamos para ser salvos. Porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Você não fez nada para ser salvo. Você não merecia o salário da salvação. Você merecia a ira de Deus. Como é que o seu saldo bancário fica cheio desse jeito? É um presente, irmão. Irmão, só tem duas formas da gente ganhar dinheiro de maneira lícita. Certo? Ou é você trabalhando duro e sendo um excelente administrador ou alguém que te ama chegando e abençoando você com boas ofertas. É a única maneira. Para todas as outras maneiras você tem que, amado amigo e irmão, viver uma vida indigna diante de Deus. E aqui o que Paulo está dizendo é justamente isso. Nós não podíamos trabalhar, não podíamos receber, não conseguiríamos. Então, foi o maior presente do mundo. Que você recebe essa justiça aqui, olha, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Deus lhe dá o dom da fé e você crê e no momento em que crê aquilo abre, então, a conta infinita de Deus e é transferido para a sua conta a justiça de Cristo. Jesus, louvado seja Deus. Irmão, não tem negócio na terra que é desse jeito. não tem ninguém na terra que trate o outro desse jeito. Não tem. É pura graça de Deus. O texto nos ensina que a justificação é atribuída, amado irmão, somente pela fé. Então, meu irmão, eu e você deveríamos olhar para a nossa vida e sermos cada dia mais e mais humildes. Porque se você, tudo que você faz, a melhor obra que você fizer, não traz glória nenhuma para si. Não te faz bom aos olhos de Deus. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz lá em Isaías, capítulo 64, que as nossas melhores obras não passam de trapos de imundícia. E eu não sei se você sabe o que é trapos de imundícia. Uma pessoa que lê achava que era um pano que limpou um chão sujo e ficou barrento. Não. Trapos de imundícia, irmãos, eram os panos com os quais as mulheres se limpavam da regra menstrual nos dias do Antigo Testamento. Então é o seguinte, você, as suas melhores obras eram como aquilo ali diante de Deus, algo repugnante. Mas mesmo você sendo tão pecador e não sendo capaz de realizar obras diante de Deus, Deus, por sua bondade, por sua graça, te deu o dom da fé e você criou e agora você tem um saldo infinito no bando de Deus. Louvado seja Deus, amém, por tão grande salvação. O texto nos diz, irmãos, que esse depósito da justificação, se você quiser receber, você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Mas ao nos apresentar que o depósito da justificação é recebido pela fé, o apóstolo Paulo, amados amigos e irmãos, nos ensina em terceiro lugar que a justificação pela fé traz felicidade. A justificação pela fé traz felicidade. E talvez se você está aqui e não está vivendo uma real alegria, é porque você não entendeu o tamanho da bênção e da salvação que recebeu. E eu quero, então, desafiá-lo a ler comigo agora o versículo 6 até o versículo 8. Vamos ler o versículo 6? A 8, eu leio o 6, vocês o 7 e o 8. E é assim também que, da vida é clara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. Vocês, versículo 7 e 8. Paulo, aqui, irmão, está sendo muito inteligente. Sabe por quê? Porque quais são os heróis mais amados dos judeus? Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da nação judaica. Abraão é o homem usado por Deus para que Deus formasse um povo. De onde vem o povo da aliança? Davi, amados irmãos, é um rei prometido, é o tipo de Cristo, foi o rei que mais expandiu as terras de Israel e é o segundo personagem que mais aparece nas Escrituras depois do Senhor Jesus. É o primeiro depois do Senhor Jesus. O primeiro é Jesus, ele é o segundo. Então, depois deles, Moisés e Elias eram os maiores heróis dos judeus. Mas aqui, então, Paulo está mostrando, olha, Abraão, que vocês dizem que foi o pai de vocês, ele foi justificado, pela fé. Mas não só ele, Davi também. E aqui, Paulo prega citando o Salmo 32 de maneira maravilhosa. Você se lembra da história de Davi? Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Davi é o pastorzinho que nos campos matou um urso, matou um leão. Davi, amados irmãos, é aquele que matou Golias. Davi é aquele que toca a harpa para acalmar o rei Saúl quando está possesso de um demônio. Davi, amados amigos e irmãos, é aquele que compõe lindos salmos. Davi é guerreiro, Davi é pregador, Davi é poeta. Davi é exponencial em tudo que faz. Mas, num determinado momento de sua vida, quando está cheio de si mesmo, Davi cai em pecado. Davi cai em adultério, olha uma mulher belíssima de sua janela, mesmo sendo casada, mulher de um de seus soldados. Ele a leva para casa, ele a possui, ela engravida, ele arma um estratagema para matar o marido dessa jovem senhora. E esse rapaz não cai em primeiro lugar no estratagema para dormir com a sua mulher, porque ele diz, meus homens estão em guerra, como é que eu vou dormir com a minha mulher? Eu vou ficar aqui na porta do palácio. Quando ele não cai, Davi manda uma carta para Joabe, bota ele na linha de frente e ele é assassinado. Depois que ele é assassinado, a mulher dele chora, Davi leva ela para dentro de casa. e ela perde o bebê do qual engravidou de Davi. Davi fica caladinho, irmãos, e acha que ninguém está vendo nada. Mas a situação ficou muito feia para ele. E ficou tão feia diante do povo, irmãos, que o próprio avô de Bate-seba, Aitofel, que era o grande conselheiro de Davi, vai traí-lo lá na frente porque não conseguiu perdoar aquilo que Davi fez. Mas, irmãos, não é só diante dos homens que a situação de Davi está feia. A situação dele está complicada diante do Senhor. Ele diz do próprio Salmo que cita aqui o seguinte, Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos em meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estima. Davi ficou provavelmente onze meses, irmãos, sem confessar o seu pecado diante dele. e ele estava numa profunda depressão. Ele diz, meus ossos se envelheceram. Ele se sentia decaído, cansado. Ele diz que o seu vigor se tornou em sequidão de estima. Nós sabemos o que é a seca em Brasília. Já estamos passando aqui, amados irmãos, por racionamento. Davi diz que a sua alma passou por um terrível racionamento espiritual. Não havia chuva, amados amigos, chuva do Espírito de Deus para molhar seu coração. A tristeza inundou sua vida. Até no dia em que Natan o confrontou de seu pecado, de maneira muito sábia, amados amigos, irmãos, quando mostra para ele que ele é pecador e ele se arrepende e se volta para o Senhor. E ele, então, irmãos, compõe o salmo que ele cita aqui dizendo, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. E Paulo usa esse argumento, irmãos, para dizer para mim e para você que a justificação pela fé traz alegria. Se você entendeu o tamanho da salvação que recebeu, se você entendeu a posição de justificado que tem diante de Deus, se você entendeu que o seu saldo na conta bancária é ilimitado. Amado amigo e irmão, você tem que ser a pessoa mais feliz da terra. É isso que Paulo está dizendo aqui. Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Deus depositou o seu saldo infinito na conta desse homem. Ele não merece nada. Ele tinha dívida. Ele ia ser preso. Agora ele tem que pular de alegria. Ele está justificado no tribunal do maior de todos os reis. E Davi cita o salmo 32, quando diz bem-aventurado aquele cujo iniquidade é perdoada. A ideia da palavra justificado, irmão, eu expliquei para você. Certo? Alguém que foi declarado justo no tribunal de Deus é uma metáfora judicial e uma metáfora bancária. mas a ideia da palavra perdão é libertação. Certo? Perdão, a palavra usada no grego aqui é literalmente alguém que estava acorrentado e você quebrou as correntes dele e deixou ir. Então, Paulo diz que além de trazer essa posição de justiça diante de Deus e esse saldo maravilhoso da conta bancária eterna, agora você está livre. Você pode ir. Você não vai pagar dívida nenhuma mais no tribunal de Deus, louvado, seu dinheiro. Pode ir. Feliz aquele cuja iniquidade é perdoada. Os seus pecados foram cobertos. Deus não vai cobrar o saldo na sua conta, não vai imputar iniquidade sobre você. Meu irmão, se você entende o tamanho da salvação que recebeu, você não pode perder a sua alegria. É claro que vai ter gente que vai fazer cara feia para a gente. É inevitável. É inevitável. Nós vamos perder a alegria por causa disso. Nós vamos perder a paz por causa disso. Se você se deprimir porque alguém não fez o que você quer ou porque alguém não olhou para você do jeito que você queria, eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, você está idolatrando. Se sua esposa não agiu de uma maneira que te agrada, se você perder a sua alegria por causa disso, você é um idólatra. Você está adorando a sua esposa e está adorando a si mesmo. A nossa alegria, amados irmãos, tem que estar no Senhor Jesus. Eu fui, amados irmãos, na semana passada a um congresso lá na igreja presbiteriana de Pinheiro e falou para nós e falou para nós a esposa do pastor Jung Oh, que é o presidente da igreja presbiteriana da Coreia. Uma santa mulher de Deus, uma evangelista. Ela contava de quando eles deixaram o seminário Fuller nos Estados Unidos quando ele estava fazendo doutorado. Ela trabalhava numa rádio evangélica coreana nos Estados Unidos e foram para a cidade de Dejong trabalhar numa igreja que funcionava num subsolo, onde o povo só estava brigando. tinha metade do conselho de um lado e metade do outro. Metade da junta diagonal e metade do outro. Um pastor auxiliar de um lado e outro pastor do outro. Uma confusão danada. E aquela mulher disse que eles sofriam e naqueles dias quando eles assumem aquela igreja complicada, uma grande igreja veio com todo o conselho reunido para convidar o marido dela para ser o pastor. Ele disse, não, Deus me chamou para aqui. Ligaram para ela e ela falou assim, não me liguem, meu marido já disse que não, vocês não têm nada para falar comigo. Querendo mostrá-la algo melhor. E ela contava como ela ia para aquela igreja às vezes de madrugada e ela orava uma, duas, três, quatro horas todas as noites. E ela contando das lutas e ela dizia, no meio do trabalho tinha gente, oficiais que estavam do nosso lado que nos traíam, que falavam mal de nós, que queriam jogar umas pessoas contra a outra, que queriam decidir as coisas na igreja de maneira carnal. Mas eu e meu esposo decidimos não tomar posição nenhuma. e nós nos reuníamos, às vezes nossos filhos deitavam e meia-noite nós fazíamos um compromisso, eu e meu marido juntos, de confiarmos na justiça de Jesus e nós tínhamos madrugadas de oração maravilhosas, onde Deus abriu os céus e descia. E aquela igreja terrível, complicada hoje, é uma igreja de dez mil membros da cidade de Dejó, que tem uma escola presbiteriana de altíssimo nível, amados amigos e irmãos. uma igreja amorosa ao extremo. Quando nós fomos à Coreia, foi a igreja que mais nos presenteou lá e cuidou de nós de maneira bendita. Um pastor extremamente amoroso, uma esposa de pastor extremamente amorosa, mas ela dizia, sua alegria não pode estar nos membros. A sua alegria não pode estar nos seus presbíteros, pastor. Ela dando aula para a gente, irmãos. Sua alegria não pode estar em você. A sua alegria tem que estar em Jesus. Irmãos, quando nós entendemos a posição que nós ocupamos diante de Deus, nós não vamos nos sentir inseguros. Nós não vamos nos preocupar se A ou B sorriu para nós. Se A ou B acha que a gente tem que pregar no primeiro ou no segundo culto ou está achando ruim. A gente tem a justiça da cruz. A nossa alegria vem de Jesus. E aí você pode fazer o que é certo com as pessoas já sendo bom ou ruim, porque você sabe que a sua missão é agradável. De onde vem sua justiça? De onde vem sua alegria? Se você perde a razão de viver ou perde a sua paz por causa da maneira que as pessoas estão atuando com você, você tem a justificação pela fé só aqui. Ela não entrou no seu coração. Não entrou no seu coração. Eu quero lhe dizer o seguinte, se você crê na justiça de Jesus, você tem paz com Deus. no próximo sermão que eu não sei quando vou pregar, porque tem visitante aqui semana que vem talvez pregando ou um dos pastores da igreja vai pregar no culto à noite, talvez no primeiro domingo de julho, Paulo diz que justificados pois pela fé nós temos paz com Deus. Você não precisa ter medo de nada nem de ninguém. Você não precisa viver deprimido mais. Não importa se A ou B vão te ferir. Sabe por quê? Porque ninguém encosta em você. Se o senhor não deixar, é lógico que vai doer. Você é ser humano. Talvez você sem tristeza, mas você vai levantar logo porque a sua identidade não vem da maneira como te trata. A sua identidade não vem de ter a melhor casa. A sua identidade não vem de ter o melhor carro. A sua identidade não vem de ter o marido mais bonito da igreja. Você olha para o marido da sua irmã, barriguinha dividida ali, seu marido pançudo, misericórdia. Vamos orar para ele, para a academia, igual seu pastor tem que ir. Mas, irmão, sua justiça não vem disso, sua alegria tem Jesus. E você olha para a sua esposa ali, de repente, ela era a menina mais linda da igreja quando vocês eram jovens, e agora a idade chegou, chega para todo mundo. É assim mesmo. E aí, de onde vem a nossa alegria? É do fato de sabermos que a nossa situação já está resolvida diante de Deus. Nenhuma condenação há para você. Ninguém te acusa mais do tribunal de Deus. Jesus já pagou a sua dívida. Então, não entre em desespero. Não viva como um abestalhado espiritual. certo? Um maluco, um enlouquecido que anda buscando razão de viver no salário, no dinheiro, ou querendo encontrar, colocar em vista uma pessoa. Não! Você é a pessoa mais amada da Terra. Fique em paz. Viva com segurança. O Senhor te amou. Sua vida está nas mãos dele. Caminhe firme pela fé. Que Deus te encha de alegria nele em nome de Jesus. A justificação pela fé faz de nós pessoas felizes e alegres em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. O texto continua a dizer para nós, irmãos, que o depósito da justificação é recebido pela fé. E, além de nos dar essa alegria maravilhosa de tudo que ele já falou para nós, o apóstolo nos diz aqui que a justificação pela fé antecede a circuncisão. A justificação pela fé antecede a circuncisão. Paulo quer quebrar qualquer possibilidade de pensarmos que é por obras. Você lembra o que era circuncisão? Quem está chegando na igreja hoje é visitante, talvez não entenda. Deus salvou Abraão pela fé. Mas Deus, desse pacto de graça, falou com Abraão o seguinte, todos os seus descendentes, Abraão, quando nascerem, vão cortar a pele do prepúcio, aquela pelinha que sai do pênis, ao oitavo dia. Certo? E isso significa pureza. Certo? Para que a sujeira natural que havia no órgão do homem não ficasse exposta e ele fosse limpo. A ideia era essa. E quem é, tem aliança com Deus, é puro. E aquilo ali era um sinal, amados irmãos, de que Abraão foi salvo pela fé. Era só um sinal. O problema, sabe qual foi? É que os judeus pegaram aquele sinal e disseram, quem não tem esse corte aqui, eu zap, nunca vai ser salvo. É como se nós, qual é o sinal? O pacto da graça continua hoje. O sinal, irmãos, é o batismo. Então, é o seguinte, a pessoa diz o seguinte, se eu não for batizado, eu vou para o inferno. Não! O ladrão da cruz não foi batizado e foi para o céu. Nós temos que obedecer o sinal porque o Senhor Jesus mandou. Certo? Mas o que salva é a fé, não é o sinal. E tem igreja que ensina que o homem é salvo pelo batismo. Por isso que alguns isso entendem, se não desce lá debaixo da água, não foi salvo. Misericórdia, você não é salvo por descer debaixo da água, não. Larga esse catolicismo de lado em nome de Jesus. Você é salvo pela graça mediante a fé. Vamos dar uma olhada no texto bíblico? Nós vamos ver aqui. Então, a justificação pela fé intercede à circuncisão. Versículo 9. Lê comigo, vamos lá? Vem, pois, essa bem-aventurança, todos, vamos lá? Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, Paulo está perguntando, só os judeus ou gente do mundo inteiro que são salvos? É claro, amados irmãos, que é para todos os que creem em Jesus, sejam circuncisos ou incircuncisos, gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. E aí ele vai dizer para nós, amados irmãos, versículo de número, ele diz aqui, visto que dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça, certo? Quem crê em Jesus em qualquer lugar da terra, seja circuncidado ou não seja circuncidado, se crê em Jesus é salvo, é isso que Paulo está dizendo. Aí ele vai dizer no versículo 10, certo? Como é que essa justiça foi atribuída a essa pessoa? Abraão, ele já estava circuncidado quando ele foi salvo? Ele já tinha cortado o negócio assim? Do dia que ele foi salvo? Não, não tinha nada, irmão. Do dia que ele foi salvo, ele não tinha cortado nada, ele só creu. Ele não foi salvo por ter o prepúcio cortado, certo? Ele foi salvo pela fé. Então, não é o sinal que salva, é isso que Paulo está dizendo. Olha, ele diz aqui para nós, não no regime da circuncisão e sim quando é incircunciso. Abraão, o incircunciso, Abraão creu e foi salvo. E ele está dizendo aqui, e recebeu o sinal da circuncisão, que eu expliquei para vocês, como selo da justiça da fé. Irmãos, é a mesma coisa, o batismo hoje é um sinal de que nós somos selados com o Espírito Santo no dia da nossa conversão. É um sinal de que nós somos lavados de nossos pecados. É um sinal de que nós morremos com Cristo e ressuscitamos no momento do batismo. o batismo simboliza essas três coisas. É um selo do pacto da nova aliança. Ele é só, é como quando você casa, certo? Quando tem o casamento, imagina você vem num casamento aqui, hoje os noivos fazem os votos e aí o noivo diz, esqueci a aliança, acabou o casamento, irmão. Porque a aliança é um símbolo do compromisso. Então, o batismo é a mesma coisa. É o símbolo de que você casou com Jesus. No Antigo Testamento era circuncisão. Mas, ainda que o sujeito esqueça a aliança, se ele fez os votos, ele está casado. Certo? Talvez a gente espera aqui, manda ele buscar a aliança do carro, ou ele pede perdão para a noiva, chega no domingo e eu boto a aliança aqui. Mas ele não deixou de estar casado. A aliança é só o símbolo. O que vale é o compromisso feito. E aí nós vamos continuar aqui no versículo. Esteja muito atento, irmão, isso aqui é carne. E eu acho que vocês já estão na hora de começar a receber carne. Então, eu espero que você não fique abrindo a boca por ouvir um sermão abençoado das Escrituras. Beleza? Porque é tutano, mas está sendo pregado com vida. Então, vamos lá. Ele diz assim, olha, ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé, que teve quando ainda circunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Sabe por que, irmão, Deus salvou Abraão e não deu circuncisão para ele na hora? Porque senão os judeus iam dizer para o mundo inteiro, olha, a salvação é pela circuncisão. Então, Deus é tão maravilhoso que Deus salvou Abraão pela fé. Depois ele mandou Abraão circuncidado. Sabe por quê? Porque se você creu em Jesus, hoje não é circuncidado, varão. E hoje as mulheres são consideradas porque elas estão no batismo. Você que não recebeu circuncidão, concisão, você é chamado de filho de Abraão porque você creu. Nós somos filhos de Abraão pela fé. E aí Paulo diz que quem não foi circuncidado, quem não era judeu natural, mas creu é filho de Abraão. Mas ele diz também que aqueles que são judeus e foram circuncidados e creem, também são salvos. Olha o que ele diz aí para nós aqui. Abraão foi pai dos incircuncidos, mas é o doze. E pai da circuncisão. Isso é, daqueles que não são... Vamos lá comigo, doze. Todo mundo vai lá? E pai da circuncisão. Isso é, daqueles que não são apenas incircuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Se o rapaz é judeu, a prática da família dele é circuncidar e ele creu em Jesus, ele é filho de Abraão pela fé. Agora, se ele é judeu e foi circuncidado, mas não crê em Jesus, ele é filho de Abraão natural, mas ele não é filho de Abraão pela fé. Não é filho espiritual de Abraão. Essa é a ideia do texto. Então, irmãos, a justificação pela fé antecede a circuncisão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos. E nós, irmãos, devemos amar a nossa igreja, devemos amar a nossa herança, devemos amar a nossa confissão, a nossa tradição. Isso é uma bênção de Deus para nós. Mas nós nunca devemos colocar a nossa tradição como meio de salvação. O homem é salvo pela graça mediante a fé. Esse ano, nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma. Amados amigos e irmãos, essa doutrina da justificação pela fé, dizia Lutero, é, amados irmãos, o suporte sobre o qual a igreja permanece de pé ou cai. Você se lembra que Lutero creu, amados irmãos, quando expunha romanos para a sua igreja. E ele creu, entendeu que a justiça dele não vinha de obras. Antes ele era um homem triste, deprimido, desesperado. Mas ele creu em Deus e se tornou feliz. E quando ele é levado à dieta de formas, o mandam negar todas as coisas que escreveu. E ele pede uma noite para orar. E Deus usa Lutero para estabelecer aquela verdade que nós defendemos chamada só la fide, só fé. Mas também a verdade maravilhosa chamada só escritura. Porque ele está diante do imperador, o grande imperador Carlos V, o imperador do Império Romano Germânico, está diante do núncio papal. E eles dizem para ele, negue tudo que você escreveu, sob pena de até ser preso e morrer. E ele então se levanta e diz, a menos que se me convença por qualquer argumento de razão ou pela palavra de Deus, eu não posso negar nada do que escrevi. Os papas erraram, os concílios erraram, os homens erraram. E eu não posso ir contra a minha consciência, nem contra a palavra de Deus. E a partir daí, irmãos, a igreja começou a defender e praticar isso que a gente faz aqui, abrir a Bíblia e pregar só a Jesus. Porque, amados irmãos, a justificação pela fé vem antes das nossas tradições. Ela é a única que nos dá acesso a Deus. Em quinto e último lugar, o apóstolo Paulo nos diz que, depois de nos falar então sobre essa verdade maravilhosa, que o depósito da fé, a justificação é recebida pela fé. Ele diz que a justificação pela fé nos dá acesso às promessas. A justificação pela fé nos dá acesso às promessas. Repita comigo, vamos lá? A justificação pela fé nos dá acesso às promessas. Fique ligado comigo no texto. Eu estou expondo versículo por versículo. Então, agora, olha aí o versículo 13. Leia para mim o versículo 13, você. Vamos lá. A justificação pela fé nos dá acesso às promessas. O que que Paulo está dizendo? Que não foi por intermédio da lei, ou seja, obedecer a palavra de Deus dos mandamentos do Antigo Testamento para ser salvo. Não foi por causa disso que Abraão ou a sua descendência recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo. Lembra que o senhor prometeu ao Abraão que a família dele ia abençoar todas as famílias da terra. Não foi porque ele obedeceu a lei, Paulo está dizendo, mas foi porque ele creu e foi justificado pela fé. Leia o 14, vamos lá, o que que diz? Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. O que que Paulo está dizendo? Que se fosse pela obediência à lei, a turma que é legalista, o que que ele está dizendo? Eles seriam os herdeiros. Aí você não precisava nem vir para a igreja mais. Anulava-se a fé, ou seja, a fé não valeria nada. E esse negócio de promessa de salvação, baboseira, não existiria. Volta para a sua casa, você está perdendo seu tempo. Mas Paulo diz para nós que isso é impossível, sabe por quê? Porque ele diz que a lei suscita a ira de Deus. Por que que a lei suscita a ira de Deus? Sabe por quê? Ele explica aqui no versículo. Vamos pegar o raciocínio dele contrário, subindo. Quando você quebra a lei, o versículo 15 diz aqui no final que você faz o quê? Transgrer? São! Quando você transgride a lei de Deus, o que que gera para você? Ira de Deus! Então, lembra que eu falei na semana passada que um dos objetivos da lei é mostrar o seu pecado? É mostrar que você merece o inferno? É mostrar que você é pecador? É mostrar que sem Jesus, sem a fé no Salvador, você não tem esperança? porque nenhum homem por si mesmo tem a capacidade de obedecer a lei perfeitamente. Então, a lei ressalta a sua transgressão e traz ela para você. Pare de achar que você é bom! Pare de buscar a justificação pelo seu comportamento! Crê em Jesus! Só assim você pode ser aceito diante de Deus! Só assim você recebe a promessa dos céus! E aí ele vai dizendo no versículo 16, lê comigo 16, você vai ler, vamos lá, 1, 2, 3, pode ler, por favor. Essa... Até o 17, vamos lá? Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Fique ligado comigo aqui, irmão, em nome de Jesus. Paulo está dizendo, por que que a minha salvação tem que provir da fé? Ele diz aqui, para que seja segundo a graça. Não é por obras. Ele está citando aqui em outras palavras aquilo que ele falou lá em Efésios 2, 8. Lembra comigo? Quem lembra, fala comigo. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém... Sim? A salvação é graça. Graça é favor e merecido, irmãos. Graça é um presente de Deus para você. É o maior de todos os presentes. Então, Paulo está dizendo, por que que tem que ser pela fé? Para que não seja por sua causa. Para que você não se ache o cara. Para que você não se ache além dia de Deus por ser melhor do que todos. não. É para que você entenda que em Jesus você recebeu o maior de todos os presentes. Você não merecia. Mas Deus te salvou de maneira amorosa. É isso que Paulo está dizendo aqui. E aí ele diz para nós assim, isso acontece por quê? Aqui, olha, a fim de que seja firme a promessa de toda descendência não somente para os que são filhos de Abraão natural e creram que eram judeus, mas também é o que é da fé porque Abraão é pai de todos nós. Irmão, a justificação pela fé nos dá acesso às promessas de Deus e é a maior de todas as promessas que é a situação resolvida diante de Deus a paz com Deus uma vida de alegria na presença de Deus a salvação eterna mas a transformação aqui louvado seja o Senhor. Irmãos, que bênção maravilhosa. E ele vai continuar dizendo aqui para nós o seguinte como está escrito Deus fez a promessa Abraão eu fiz de você pai de muitas nações. e Abraão creu em Deus sabe o que Abraão creu? No Deus que ressuscita os mortos quando alguém se converte na igreja essa pessoa estava morta e foi ressuscitada espiritualmente Deus ressuscitou Jesus dos mortos e no dia final irmãos se eu e você tivermos morrido Deus nos ressuscitará Abraão creu que Deus tem poder de ressuscitar mortos e Paulo conta uma história que a gente vai ver como isso foi na prática da vida de Abraão não se escandalize porque é a palavra da Bíblia não é a palavra minha olha o que ele está dizendo aqui Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama a vida as coisas que não existem versículo 18 Abraão vão ler comigo Abraão esperando contra a esperança creu para servir vir a ser pai de muitas nações segundo lhe fora dito assim será a tua descendência vamos lá o 19 e sem enfraquecer e sem enfraquecer na fé embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido já sendo de 100 anos e a idade de Sara avançada até o 20 não duvidou por incredulidade da promessa de Deus mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir tudo o que prometera pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça o que Paulo está contando aqui irmãos olha aqui o que ele diz Abraão esperando contra a esperança Abraão esperou na maior impossibilidade que existia sabe por quê porque Deus disse para ele que ele ia ser o pai de muitas nações e assim seria a descendência dele e ele creu e Paulo está dizendo e mesmo que as circunstâncias fossem complicadas aqui o versículo 19 ele não enfraqueceu na fé e aqui embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido sabe o que ele está falando aqui com todo respeito irmão eu tenho que pregar o que a Bíblia diz que Abraão tem 100 anos certo e com 100 anos irmão o negócio já não sobe mais daquele jeito em outras palavras é isso que o apóstolo está dizendo e Deus diz para ele alguns estão com uma risada meio torta assim querendo rir mas não conseguindo é a Bíblia que está dizendo não é pecado não se a Bíblia está dizendo eu vou obedecer o que a Bíblia diz 100 anos o velhinho não dava mais conta irmão essa é a verdade e Deus falou para o velhinho com 100 anos que ele ia ser pai de uma grande multidão ele tinha 99 Deus virou para ele foi lá e falou assim ó Sarah daqui a um ano vai ter um menino e ele creu e Sarah já tinha 90 sempre foi uma senhora muito bonita mas agora ela já tem 90 nem passou nem dos costumes da mulher ela já tinha mais ela já devia ter entrado na 20ª fase da menopausa né irmão e ele ali velhinho já não conseguia mais nada e ele creu e Deus foi lá e ressuscitou ele louvado Senhor Senhor ressuscitou o homem a dona engravidou e ele ficou tão ressuscitado que depois que ela morreu ele arrumou outro e teve um monte de filho Deus Deus fez o negócio de maneira completa então se Deus é isso que o texto está dizendo Abraão não duvidou ainda que fosse impossível aos olhos humanos certo aquele dia naquela época não tinha o comprimidinho azul irmão Abraão tinha que crer era só Deus mesmo que fazia o milagre para a glória e honra do nome de Jesus e aqui irmãos ele creu e porque ele creu ele deu glória a Deus estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera e com 100 anos ele pegou Isaac nos braços e aí o texto diz lembra da palavra imputado que aparece 10 vezes como imputado atribuído ou em conta nesse capítulo ele diz isso lhe foi imputado para a justiça a conta do homem ficou infinita diante de Deus e aí Paulo vai dizer que essa promessa não é só para Abraão é para mim e para você olha o que ele diz aqui versículo 23 vamos lá comigo e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta em conta que é a mesma palavra está para atribuir vamos lá o 24 mas também por nossa causa posto que a nós igualmente nos será imputado a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou louvado seja Deus Abraão creu e foi ressuscitado ainda com 100 anos de idade o que ele está dizendo que se você crer em Jesus hoje ainda que você seja um morto espiritual você vai ser ressuscitado na sua alma e se você crer em Jesus hoje no dia final você também será ressuscitado porque Deus o ressuscitou dos mortos amados irmãos quem crê em Jesus recebe a justiça de Deus tem o depósito na conta atribuída mas recebe a bênção da ressurreição se você crer hoje é porque você já está ressuscitado na alma e foi salvo pelo Senhor louvado seja Deus e tem a promessa da ressurreição final porque Cristo ressuscitou pecadores são ressuscitados quando nós pregamos o evangelho e todos que cremos em Jesus seremos ressuscitados no dia final louvado seja Deus louvado seja Deus é por isso que Paulo diz aqui que para nós também vai ser imputado nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos é Jesus nosso Senhor e aí ele diz o seguinte que Jesus foi entregue foi cravado na cruz por causa de todos os horríveis feios e tristes pecados que você cometeu para pagar a sua dívida mas ele ressuscitou para que vencendo a morte você percebesse que a vitória da morte na sua vida é realizável e crendo você seria justificado e aí então a gente pode entender que a justificação a ressurreição amados irmãos é uma base necessária para a nossa justificação e um corolário óbvio da ressurreição é que nós somos justificados ou seja Deus considera em nós a justiça de Cristo paga a nossa dívida nos dá um saldo infinito e vai nos amar eternamente em Cristo Jesus é por isso que eu convidei você para cantar aquele canto no início vamos cantar o coro comigo de novo os antigos vamos lá a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação aleluia grande salvação vamos lá o coro de novo a quem Deus a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação aleluia grande salvação quais são as implicações práticas dessa exposição tão grande e densa para você nessa noite pastor o que eu tenho que fazer agora primeiro lugar você não tem que fazer nada Jesus já fez o seu lugar você foi salvo mas o que eu vou aplicar para a minha vida primeira coisa já que o depósito da justificação foi recebido na minha vida pela fé e que circuncisão não vale nada obediência pela lei não vale nada certo meu corpo mortificado ainda que nossos pecados estávamos na morte como Abraão não valia nada mas Deus nos ressuscitou pela fé em Cristo Jesus depositou uma grande fortuna espiritual na nossa conta diante dele e nos fez justos nos declarou justos diante da presença dele e agora vai nos santificar e mudar a nossa vida o que tem a ver comigo com você primeiro lugar despoje-se de qualquer senso de justiça própria das suas obras pare de achar que você é bom segunda implicação prática despoje-se da justiça por meio de religiosidade e legalismo pare de ficar se comparando com os outros pare de achar que porque você chega dez minutos antes do culto você é melhor do que todo mundo não, chegue dez minutos porque você ama o senhor e quer orar a ele e se preparar para adorar da melhor maneira mas não julgue quem chega depois você não é melhor só porque chegou dez minutos antes você só está desfrutando do privilégio que Deus te dá de ter comunhão com ele pare de se achar o cara isso é a implicação pare de se achar o bonzão em nome de Jesus e a outra implicação que eu coloquei aqui é o seguinte se você precisa ter sua dívida liquidada com o senhor e receber crédito eterno no banco celestial eu quero dizer para você que isso é gratuito você só precisa crer que o senhor te amou morreu por ti pagou teus pecados na cruz e ressuscitou para ser teu justificador creia em Jesus mas creia de verdade não só como quem creia com a cabeça creia com o coração sabe por quê? porque aí nesse mundo de conflito você vai ter paz ainda que as pessoas pisem nos seus carros ainda que você tenha lutas para enfrentar ainda que muitos te desagradem você não vai perder a razão de viver porque você está em paz com Deus você foi justificado você é tranquilo você tem uma nova identidade creia em Jesus creia em Jesus e você será justificado perdoado e reconciliado e adotado pelo próprio Deus creia em Jesus e você será salvo creia em Jesus e você será ressuscitado e justificado pela fé no senhor Jesus quero convidá-lo a fechar seus olhos quero orar por você nessa noite depois de expor esse texto da palavra do senhor de onde você tem tirado sua identidade irmão? porque você anda triste e deprimido é porque você não tem aceitado no coração que os seus problemas já foram resolvidos diante de Deus você não tem colocado a justificação no lugar que ela deveria estar por que você está desesperado? você acha que Deus perdeu o controle da situação? você não tem dívida e Deus não está se vingando de você não tem crente que acha Deus está fazendo isso para se vingar de mim deixa de ser bobo Deus já se vingou do seu pecado em Jesus Deus não quer se vingar de você tenha paz no senhor viva alegre nele confie nesse senhor maravilhoso se você tem algum ídolo ocupando a sua vida peça perdão senhor seja você mesmo seja seu cônjuge seu dinheiro seu trabalho diga senhor me deixa crer nisso com coração para saber que eu já tenho um lugar garantido nos céus e vou viver em paz na tua presença em nome de Jesus ô meu irmão eu quero orar para você se você ouvir essa palavra e precisa da alegria dos céus da bem-aventurança do júbilo da paz de Deus no seu coração você precisa perder o peso nos seus ombros você quer sentir que está feliz e não deve mais nada sua conta não só está zerada mas está multiplicada dentro de Deus quero convidar você que precisa de paz e quer crer em Jesus e quer crer em Jesus com o coração ficar de pé onde você está eu vou orar por você nós temos um próximo culto não vai dar tempo de eu fazer um apelo para você vir aqui mas coloque sua vida que Deus te abençoe em nome de Jesus aí onde você está diga Jesus eu creio em ti eu creio que tu me perdoaste satanásia não me acusa homem nenhum me acusa ninguém me muda na presença de Deus Deus abençoe vocês ninguém mais quer ficar de pé para que eu oro por ele que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus louvado seja Deus querido Deus eterno Pai muito obrigado porque essas mensagens tem sido de transformação para a minha vida obrigado que o Senhor me fez expor romance para me expor diante do Senhor mas para expor como a minha salvação é muito maior do que o meu pecado muito obrigado por Jesus muito obrigado por essa salvação maravilhosa muito obrigado porque ele pagou nossa dívida ainda nos deu um saldo infinito e agora nós vamos viver de maneira santa não para obter salvação porque a gente já foi salvo mas a gente vai andar em fidelidade para nos alegrarmos dele para servir com alegria para termos paz muito obrigado Deus essa mensagem que a gente ouviu é libertadora em nome de Jesus traz libertação para o coração do teu povo traz restauração e abençoa a vida do teu povo nessa noite oh Deus se alguém aqui se achava bom que jogue por terra tudo isso se alguém achava que tinha que ter uma circuncisão ou seguir tal rito religioso que o Senhor perdoe essa mente equivocada e que essa pessoa entenda o tamanho da justiça que o Senhor vai considerar em nós o tamanho do depósito que o Senhor fez por nós oh Deus oh Pai a transformação bendita que o Senhor está propondo a nós é maravilhosa nós queremos dizer para o Senhor que nós cremos no Senhor e obrigado porque o Senhor nos olha como justos por causa do que Cristo fez por nós nós te adoramos restaura esses homens e mulheres que se colocaram de pé traz paz para os seus corações transforma as suas vidas e dá-lhes alegria de viver em obediência para agradar aquele que deu a vida na cruz por eles que deu a vida na cruz por nós nós oramos Deus com alegria em nome de Jesus amém amém